Hoje o vídeo é pra você que sempre quis saber como se faz um bolo ovo. E olha só, essa versão é muito simples, são apenas poucos ingredientes e fica pronto em 10 minutos, não é? Então antes de começar o vídeo, não esquece de dar um like aqui. E se você não for inscrito ou inscrita, inscreva-se que tem vídeos como esse de segunda a segunda, combinado? Então bora pro vídeo. Inclusive, se você ficar até o final, vai ter uma dica extra, tá certo? Então vambora pro bolo ovo. Bom, pra começar vamos cozinhar os ovos. Eu tô usando esse egg cooker, que é só colocar água até a marquinha. Colocar a parte que encaixa os ovos. Depois vou colocar os ovos. E mandar pro micro-ondas. Pra deixar com a gema bem dura, o que eu preciso, são 10 minutos, mas dá pra deixar a gema mole e tudo mais. Tem no site do Fabrica Nova, é bem legal, dá uma olhadinha aqui. Agora vamos pra parte da massa. Em um recipiente eu vou colocar o ovo batido. O leite. Farinha de rosca. Sal. Pimenta do reino. E vou misturar bastante com o meu fuê. Agora que meus ovos já estão cozidos, vou descascá-los. Tem um post só sobre formas de descascar ovos. E tá aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu vou pegar aquela mistura, colocar carne moída. Minha mistura de cheiro verde. Mais sal. Mais pimenta. E vou misturar bastante. Até ficar bem homogêneo. Quando tiver assim, eu vou fazer uma camada em cima dos meus ovos com a carne moída. Olha, dá pra deixar uma camada bem fininha, mas eu gosto de colocar bastante carne pra ficar uma refeição completa de verdade. Então, sendo assim, eu vou fazer uma bolinha do tamanho de uma bola de tênis. Passar na farinha de trigo. E levar pra fritar em óleo bem quente. Uma de cá, essa que eu vou te dar é o seguinte. Se você não tiver um medidor de temperatura, a gente tem aqui no site também. Você pode usar um fósforo. Você coloca ele no óleo e quando ele acender, tá na temperatura certa. Quando o seu bolo ovo estiver douradinho, tá pronto. É muito simples, não é verdade? Dá pra você fazer com uma camada bem fina, mas eu fiz essa aqui, porque eu queria usar bastante carne. Muito obrigado pela visita. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiser saber mais sobre o Egg Cooker, ele é a nossa promoção da semana. Até amanhã! Valeu!